Música Caídos, nosso início foi assim Cativos, este era o nosso fim Como mudou o pecado e o mundo em fim Fugir Invocando ao Senhor Jesus Sempre em todo lugar Encontramos a maneira É só o invocar Senhor Jesus Senhor Jesus E mesmo sendo grande o nosso amor Às vezes descuidamos do Senhor Como vamos esse amar por vencer? Invocando ao Senhor Jesus Sempre em todo lugar Encontramos a maneira É só o invocar Senhor Jesus Senhor Jesus As vezes Seis falsidade em mim se vê Só vivo Pelos sentimentos Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Na terra Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Amém.